E os cara viu que eu saí do Cidade Alta, tá ligado? Principalmente o Paulo, mano, queria agradecer o Paulinho louco, a todos os fãs que é dele, porque mano, os cara falou assim, mano, pra mim, quando eu tava triste, mano, cê saiu do Cidade Alta, nós sai também, porra, porque nós é um grupo, caralho, se todo mundo sai, todo mundo vai sair também. Ontem, entrei em carro com o pessoal do Cidade Alta, com o Kidão, cês tão me ouvindo direitinho aí, tá dando pra ouvir, né? Vamos começar a falar logo, ontem eu entrei em carro com os caras do Cidade Alta, é, porque mano, ficou um bagulho meio estranho, né, é, pra começar de tudo, quando eu entrei na carro com os caras, eu perguntei assim, mano, qual que foi o motivo do meu ban? Qual que foi o motivo do meu ban? Os caras falaram assim, cê tá ligado o bagulho da mina? Sabe aquele bagulho da mina lá, rapaziada? Da Mel, não foi por causa dela, não teve nada a ver por causa dela. Eu falei, como assim? Eu tomei ban, tipo, eles tinham me falado o motivo que eu tomei ban, só que como eu tava muito aflito, eu tava naquele momento que eu tava chorando muito, eu não consegui me ligar. Não foi por causa da mina, não teve nada a ver com a mina. O bagulho da mina, quem tomou o ban foi o mecânico lá, o Rick, coitado do Rick também, né? O Rick que tomou o ban, tá ligado? É, o Rick que tomou o ban. A menina não denunciou nenhum dos dois, pelo contrário. Ela falou que você não fez nada, tá ligado? A mina falou que eu não fiz nada mesmo. Então, mano, não foi por causa disso. Sabe qual que é o motivo do ban? Eu falei, qual que foi? Eu falei, mano, eu sem entender nada. Eu falei, porra, mano, se não foi por isso, foi por quê, então, meu Deus? Meu Deus do céu, velho. Foi por quê, velho? É, por causa que você fez... Lembra do react que eu fiz no sábado? Eu fiz um react no sábado. A treta foi na sexta-feira, se eu não me engano. E no sábado... É, foi de um sábado. Sábado eu fiz um react falando da treta. E nesse react, tá ligado? Eu falo da mina, tá ligado? Eu falo da mina, falo que o ban foi injusto. Então, isso foi um... É frame que fala? Frame. Olha aí, ó. Frame, isso mesmo. Sabe o que é frame? Foi o que aconteceu comigo. O motivo do ban foi o frame. Se eu não tivesse feito a porra do react, tá ligado? Eu estaria de boa no Cidade Alta. Eu estaria de boaça, tá ligado? Então... Certo que se não tivesse acontecido tudo que tivesse acontecido, também eu não teria reagido. São milhões de coisas. Então, eu peço que vocês não... É... Pelo contrário, tá ligado? É... Lá no Cidade Alta, peço que vocês não retiem a menina. A menina é super gente boa. Peço também que vocês dão apoio ao Cidade Alta. Não é porque eu não vou mais entrar na cidade. Não é porque eu fui banido que vocês vão lá xingar. Ao contrário, tá ligado? O Cidade Alta foi onde abriu as portas pra mim. Onde, tipo, eu não tinha quase nenhuma cidade pra entrar. Os caras veem, abriu a porta e falaram, pode vir pra cá. A gente vai te... Te apoiar em tudo. Tá ligado? Os caras ontem fizeram de tudo o que dão. Que é o Jamaica, o Mineiro. Fizeram de tudo, mano. Me deram... Mano, me deram maior, tipo... Apoio moral, tá ligado? Não fica triste. Bota pra fuder. Você ainda tem chance de voltar aqui pro Cidade Alta. Então, mano... É... O ban não foi permanente. Porém, não tem data pra voltar. Eu não tenho data pra voltar pra lá. Não tem data pros caras me desbamir, tá ligado? É... É isso, tá ligado? Basicamente é isso que aconteceu lá. É... Sou muito grato pelo Cidade Alta. Grato de verdade mesmo que aconteceu com a Cidade Alta pra mim, mano. Foi... Coisas que... Marcou... Muito, tá ligado? Marcou muito. Uma cidade muito foda. Adoro aquela cidade. Não é porque eu saio de lá porque eu não vou gostar, mano. É uma das melhores cidades pra mim hoje. É uma das melhores cidades do cenário. E, mano... Se Deus quiser, eu quero um dia voltar. E queria pedir desculpa também... A menina. Queria pedir desculpa ao Cidade Alta. Tô triste pra caramba ainda. Ainda mais a vida que segue. Se eles tiver um pouco de dó... De dó não, né, mano? Se eles achar que eu mereço voltar pra lá... Eu vou voltar em nome de Jesus. Se não achar que não merece também de boaça, mano. Vamos seguir a vida daquele... Melhor forma possível. Mano, qual que é a novidade que eu tenho pra... Eu tenho a novidade top. Eu quero ver se vocês vão adivinhar pra onde a tropa do ovo vai ir. A tropa do ovo... Eu recebi um convite. Ó, eu recebi um convite. E geral da tropa do ovo vai ir pra essa cidade. Essa cidade... E outra! E outra! O cara vai dar a maior moral pra nós. O cara vai dar a maior moral. Me segue aí, rapaz. Quem não me segue, me segue aí. Como mandar um salvezão pra quem me seguir. O cara vai dar uma moral do caralho pra nós. Sabe o que é moral? É o que vai acontecer, mano. O cara vai dar uma moral da porra. Mano, a cidade que a gente vai é o Bahamas. Tá ligado? Bahaminhas. Coisa boa. O que vocês acham? Bahaminhas? Bahaminhas. O que vocês acham? Gostaram? O que vocês acham? Gostaram, porra? Mano, e mais uma vez eu queria agradecer. Tá ligado? Porque é o seguinte, rapaz. Sabe por que eu queria agradecer? Porque é o seguinte, mano. É... Os caras viram que eu saí do Cidade Alta, tá ligado? Principalmente o Paulo, mano. Eu queria agradecer o Paulinho Louco. A todos os fãs que é dele. Porque, mano, os caras falaram assim, mano. Pra mim, quando eu tava triste. Mano, você saiu do Cidade Alta. Nós sai também, porra. Porque nós é um grupo, caralho. Se todo mundo sai, todo mundo vai sair também. Todo mundo vai... Você quer ir pra onde? Os caras falaram, você quer ir pra onde? Ele falou dessa forma pra mim, mano. Você quer ir pra onde? Onde você quer ir? Porque nós vai sair do... Mano, nós é uma equipe, caralho. Nós é irmão, porra. Nós é tipo... É... Nós é tipo... Vamos supor... Sabe quando você constrói uma amizade com uma pessoa? A forma que eu construí uma amizade. Não só com o Paulinho. Mas com todo mundo que tá lá no grupo. Que é o João Caetano. É o Gilson. É o... É o... É o... A forma que eu construí, mano. É... A forma que eu construí... A amizade com esses caras. É coisa de louco, mano. É coisa de louco, tá ligado? Eu juro pra vocês, mano. Passei a noite toda chorando. Vocês podem falar assim... Pô, o cara tá chorando por causa de um jogo. Mas, mano... Na moralzinha mesmo... Um jogo que muda... Faz a diferença, tá ligado? Um jogo que tira muita gente da depressão. Um jogo que... Tá ligado? Que num momento triste... Você encontra muita gente no jogo. E você faz amizade. Tá ligado? É... Um jogo que, mano... É... Querendo ou não... Eu chorei porque, mano... Era a única cidade. Então você vê o seu sonho. Você tá... Mano, eu tinha vários projetos... Ali no Cidade Alta. Que eu queria fazer. Então, mano... Você vê tudo isso indo por água abaixo, mano... Por causa que eu errei. Foi eu que errei. Não foi ninguém que errou. Foi eu que errei. Por um erro meu... De... Tá ligado? Isso é louco, mano. Isso pra mim, mano. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano.